Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é a parte 2 do último vídeo que eu postei aqui no canal que foi um encontro de mágicos na Expo Magic aqui em São Paulo E se vocês gostam desse estilo de vídeo onde eu gravo um evento de mágica com outros mágicos sobe a tela agora, clica no like pra você dar o feedback se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui pro canal aproveita, já se inscreva e ativa o sininho do lado pra vocês receberem os próximos vídeos E se você tá pensando em comprar um baralho pra realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Unicosmic Lá eles vendem baralhos de tudo quanto é tipo tem baralho personalizado, tem bicycle pra você realizar seus efeitos de mágica então acessa agora o site pra vocês verem os produtos que tem lá e o legal é que o frete do site está muito barato pra vocês terem ideia, o frete pra minha casa estava de graça então acessa o site agora pra vocês verem os produtos que tem lá e pra você ver o valor do frete pra sua casa E galera, eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês eu quero que vocês vão lá no site agora quero que vocês vejam os produtos que tem lá disponível e eu quero que você comente aqui embaixo qual baralho você gostaria de ter o baralho mais votado eu vou fazer um sorteio aqui pra vocês Bom, eu acho que eu falei tudo, então vamos lá pro vídeo de hoje Então, você sabe quantos artigos tem no Wikipedia? Muitos, mas tem um site que conta diariamente quantos tem então eu quero que você coloque aí no Google, algum navegador que eu vou procurar esse site chama PT de português certo? tem isso tudo de artigos e aqui está mostrando a quantidade de palavras por artigo então vamos fazer uma conta básica aqui, 1156 vezes esse número todo aí ó, dá 117 bilhões de palavras mas você está me perguntando por que você está me mostrando isso porque eu quero que você pense em uma palavra mas tem que ser uma palavra que existe né não pode ser tipo algo que não existe então eu quero que você pense em algo que provavelmente está no Wikipedia pode ser até como uma pessoa pode até ser isso pense aí ok? agora você vai visitar aqui o Wikipedia e você vai procurar isso mas não vê, é melhor não vê, melhor não vê ou melhor, pode ver sim pode ver, pode ver certo? pode ver mas pode buscar já busquei já buscou? ok é e agora então você vai decorar já isso que você já pesquisou agora você vai subir o artigo assim e você vai pensar numa palavra pensar numa palavra olhar aqui é, uma palavra grande para ficar mais difícil sobe assim e pensa numa palavra grande só a carteira é essa? pronto? só a carteira é essa né ok? ok então pode fechar aí beleza pensou ela tem só uma palavra tem alguma maneira de eu saber? não porque nem a que você pesquisou e muito menos a que você pensou então eu quero que você pense na segunda a palavra a que você pensou imagina isso que está na sua frente certo? imagina a primeira letra apenas a primeira letra é eu vou contar até três você vai falar qualquer letra eu vou contar você vai falar a primeira letra dessa palavra que você está pensando eu vou contar até três e vocês vão falar junto a primeira letra tá pronto? tá pronto? então um, dois, três vem hein? você vai o que? não é muito vamos tentar com a primeira a primeira palavra a primeira mas lembra né dessa palavra é então vamos lá difícil então vamos tentar de outro jeito vamos tentar de outro jeito é me dá a sua voz então aqui é homem e aqui é mulher homem e mulher você viu o que ela fez? agora mesmo na hora que eu falei então é uma mulher então brasileira americana brasileira americana americana é ok, eu vou fazer a mesma pergunta você vai responder sim para as duas certo? mesmo que não for você vai falar sim para as duas é é uma cantora? é uma é uma o que? é uma cantora o que? é eu vejo é um nome é um nome engraçado é um nome parece uma zoeira não é? como se fosse uma zoeira? é como fã, né? Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga mas agora a palavra que você pensou é não tem nada para eu escrever eu acho que é isso eu acho que é isso é uma palavra grande mesmo, né? é é é é é é eu vou pedir para que você corte eu vou pedir não eu quero que você corte uma quantidade de cartas e esconde embaixo da mesa beleza ele pode ver só pega uma quantidade de cartas e coloca embaixo da mesa essa quantidade e o que sobrou você também coloca a mão por embaixo da mesa e pega cadê sua mão? isso eu quero que vocês misturem pega uma quantidade? não, mistura mistura quanto você pegou e você mistura quanto você pegou vai misturando mistura, mistura, mistura mistura quanto vocês quiserem e isso da maneira que você quiser não foi meio sutil mas tudo bem misturou? eu quero você quer a carta de cima, de baixo ou do meio? eu quero a de cima a de cima? eu quero que você pegue a carta de cima e fique segurando ela na outra mão tá você quer a carta de cima, de baixo ou do meio? a de baixo a de baixo? então pega a carta de baixo e fica segurando também beleza a carta que você pegou eu quero que você troque com ele então você vai pegar dele e você entendeu? cadê a outra carta? é cada um vai pegar eu quero que você inverte essas cartas e coloca no meio do baraco tá inverte ela e coloca no meio do baraco você não deu ela virada pra baixo? não é virada pra baixo agora eu inverti ah você inverteu não ele deve ser invertido inverti e inverti sim inverteu? eu quero que vocês troquem de monte agora e embaixo da mesa ainda, mistura pode misturar agora? é, embaixo do monte vai, mistura mistura, 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 quando vocês quiserem e quando estiverem satisfeitos eu quero que você devolva o baraco aqui pra cima da mesa virado pra baixo é, virado pra baixo é, virado pra baixo, só toma cuidado isso, virado pra baixo virado pra baixo virado pra baixo não, não, deixa separado então, você pegou uma quantidade de cartas e misturou e o que sobrou te dei você misturou também você pegou uma carta qualquer, você também pegou uma carta, trocaram, inverteu e colocaram meio do baraco vocês poderiam ter pegado qualquer carta, certo? certo esse monte é de quem? esse é o meu esse é o seu, vou começar primeiro com um D aqui ó o seu monte você escolheu 4 de Cosmos você conhece? isso, 4 de Cosmos eu tô meio desatento, mas eu vou pensar aqui 4 de Cosmos seria coincidência se você tivesse pego exatamente a carta Gemini porque vocês misturaram o baralho muita coincidência muita coincidência vocês misturaram, trocaram de monte, misturaram mais pouco pegou a carta aqui você poderia ter pego do meio, certo? eu pergunto essa, a de cima e a de baixo é do meio exatamente mas você virou exatamente a carta o caramba a carta o caramba o susto isso é incrível incrível galera, antes de finalizar o vídeo de hoje eu gostaria de anunciar os dois vencedores do sorteio que eu fiz aqui em que eu fiz lá no Instagram foram mais de 1.200 comentários então muito obrigado a todos vocês que participaram desse sorteio o site que eu utilizei para fazer o sorteio desse vídeo foi o Instagram Random Comment Pitch eu acho que é isso, eu não tenho certeza que é um site muito bom pois ele elimina todos os comentários duplicados então se você prestou atenção na descrição do vídeo onde eu anunciei o sorteio eu avisei que não era necessário comentar mais de uma vez pois não ia fazer diferença nenhuma e o primeiro sorteado que ganhou a camiseta foi o Harry Harry não, foi o Henry Underline Paloso e eu entrei no perfil dele para ver quem tinha sido sorteado e eu percebi que ele criou o perfil só para participar desse sorteio então muito obrigado Harry, muito obrigado mesmo por você ter participado e... Harry não é Henry então muito obrigado Henry, muito obrigado mesmo por você ter criado um perfil só para participar do sorteio e foi recompensado, conseguiu ganhar uma camiseta aqui do canal já o segundo sorteado que vai levar para casa um baralho que será a sua escolha foi o Miguel o Mágico Miguel o Mágico 8000 certo? então eu vou entrar em contato com os dois para mandar premiações a vocês então é isso, parabéns aos dois sorteados e muito obrigado a todos vocês que participaram desse sorteio e o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo caso você chegou até o final e até o próximo acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Unicosmic para você comprar os seus baralhos certo? muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima e aí e aí